Três e... Voltei! Bora pro ensaio! Fala, Gia! Beleza? Certinho? Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem! Vamos lá, então, começar o ensaio? Vamos! Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito! Sempre escutava essa música, tentava cantar assim, e aprendendo a ensaia, vai ser muito bacana! Isso! Cinco, seis, sete, na frente! Tão, tão, tão! Uma dificuldade, assim, deu uma razoavelmente aumentada, né? Porque é muito rápido os passos, principalmente no refrão, mas eu acho que deu uma ajudinha, porque eu gostava já da música bastante. Um, dois, três, quatro, um, dois, pulou! Cinco, seis, pulou! Ah, eu tô muito ansiosa e um pouquinho nervosa, né? Porque a gente pegou na metade, né? O pessoal que saiu pra repescar, então vai ser totalmente diferente. Pra trás agora! Isso! Curte, curte! Tava bem enferrujado ali, né, Jean? Tava perdidaço ali. Bom, pessoal, agora é minha segunda chance de mostrar que eu sou capaz, e vou tentar dar o meu máximo pra todos vocês. Daqui a pouco eu tô indo e falo.